Correiras! World Marathon Majors é um sonho de muitos corredores. Completar as 6 Majors também é. Mas quanto custa isso daí? Quanto custa a inscrição de cada Major? É isso que esse vídeo vai te falar. Olá pessoal, meu nome é Ninho Augusto e você está no Por Falar em Corrida. Hoje eu vou falar quanto é que custa a inscrição de cada Major que você sonha correr. Nessa onda de mudança de índice de Boston, Maratona de Chicago aqui, Berlim aconteceu há pouco tempo, enfim, todas essas Majors. Eu me dei o trabalho de pesquisar o preço que cada uma delas custa. Antes de começar de fato, só lembrando que isso aqui é baseado na cotação de um dia qualquer que eu peguei para fazer. Então, se você está vendo isso em outro dia e está dando diferente, é porque o valor do dólar, do ien, da libra e do euro está diferente a cotação. Pode estar mais alta ou mais baixa, mas esse é um valor aproximado. Mas não muda muito, vai mudar 10 para cima, 10 para baixo. Mas isso aqui é para você ter uma ideia de quanto mais ou menos você gasta só com a inscrição nas Majors. Atualmente são 6. No Japão temos Tóquio, depois vamos para Boston nos Estados Unidos, Londres no Reino Unido, Berlim lá na Europa, Chicago nos Estados Unidos e Nova York nos Estados Unidos. Temos essas 6 e os preços, os valores são os seguintes. Em Tóquio, se você for residente do Japão, você paga 10.800 ienes. Isso dá mais ou menos 365 reais. Já se você é estrangeiro, mora fora de Tóquio, aí são 12.800 ienes. 432 reais. Indo para Boston, nós temos que os residentes dos Estados Unidos, depois de conseguir o índice, tem que pagar 200 dólares. Isso dá em torno de 768 reais. Se você é estrangeiro, você morre com 250 dólares, mais ou menos 960 reais. Em Londres, aquela maratona que é muito difícil de ser sorteado, temos 3 opções de preço. Se você é membro de um clube de corrida afiliado, você paga apenas 35 libras. Ou seja, 177 reais. Já se você não participa de nenhum clube de corrida, mas é residente do Reino Unido, apenas 39 libras. Isso dá uns 197 reais. Mas o nosso caso é que nós somos estrangeiros, a maioria. E nós pagamos 80 libras, 403 reais. Em Berlim, é uma taxa única. Seja estrangeiro, seja residente. 125 euros. Isso dá mais ou menos 554 reais. Em Chicago, os residentes dos Estados Unidos pagam 195 dólares. Isso dá em torno de 749 reais. Já dos estrangeiros, é cobrado 220 dólares. Ou 845 reais. Por fim, Nova York, a maior major, a maior maratona do mundo e também a mais cara, seguem os preços. Você é membro do New York Road Runners? Você paga apenas 255 dólares. 979 reais. Se você não é membro do New York Road Runners e mora nos Estados Unidos, você paga um pouquinho mais de 295 dólares. Convertendo, dá uns 1.132 reais. O caro! Mas presta atenção no valor que é cobrado do estrangeiro. Você vai lá, bela e formoso, se inscreve, é sorteado e cai no seu cartão 358 dólares. Aproximadamente 1.374 reais de uma vez só no seu cartão. Nós podemos perceber, falando esses valores, que Tóquio e Londres são os valores mais atrativos, menos caros. Todas na faixa dos 400 reais, mas nenhuma delas é fácil conseguir por sorteio. A outra que o pessoal vai mais por sorteio, que consegue mais fácil, é Berlim, que está ali na faixa dos 500 reais. Já nos Estados Unidos, no nosso caso, que somos estrangeiros, você vai morrer no cartão com mais de 800 reais, com certeza. E em todas essas maratonas, vai cair no seu cartão, na fatura e tem também o IOF. Então já bota um pouquinho o valor a mais. Você tem que ser sorteado, tem que ter o índice, enfim, mas tem que pagar a inscrição. Aí vai ter que pagar viagem, tem que pagar hotel, mas dependendo da maratona você não gasta tanto assim. Esses foram os valores das World Marathon Majors. Caso você esteja interessado, saiba que vai pagar mais ou menos isso, mais o valor do IOF. Se você está inscrito, vai para alguma, está pretendendo ir, a gente deseja boa sorte e que você tenha um bom planejamento financeiro. Comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou do valor das inscrições das Majors. Se você gostou do vídeo, você curte ele, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho